O programa, chamado GovData, vai ser usado como um sistema para fazer uma análise mais apurada das informações das pessoas que recebem benefícios sociais para checar se elas estão dentro dos critérios exigidos. O principal objetivo da plataforma é criar um ambiente tecnológico capaz de realizar o monitoramento de dados do governo federal. Desta forma, os órgãos poderão validar as informações e fazer um cruzamento de dados para melhorar suas políticas públicas. O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, explicou o motivo da plataforma ser criada e como ela vai beneficiar tanto o Estado quanto o cidadão. O DS ter as informações dos cidadãos que estão nessas bases, tanto para que ele preste o melhor serviço a esses cidadãos, a partir do momento que eu conheço quem está acessando, eu posso facilitar a vida desse cidadão, requerer menos informações, dado que já as tem, então isso é muito importante. E também, dentro das políticas sociais envolvidas pelo Poder Executivo ou pelo governo de uma forma geral, saber se os recursos alocados estão indo para as pessoas que deveriam receber realmente esses recursos. Até agosto, o governo prevê a inclusão de informações de diversos cadastros, entre eles o Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, além da carteira de motorista e dados dos veículos. O ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, comentou sobre a importância da plataforma e do governo eleger prioridades. É importante que se focalize os gastos, que se gastronalize o gasto público e se focalize esses gastos, melhorando a governança de todos os programas, especialmente os sociais. Maiara Oliveira, para a Rede Vida de Televisão.